Quando Jesus iniciou o seu ministério público e esse ponto infelizmente durante décadas nós não conseguimos retirar isso porque ficamos num plano filosófico, num plano sensível e artístico que é importante, que deve ser trabalhado, que deve ser valorizado mas nós esquecemos que quando Jesus saiu a pregar, vivia-se um momento da maior turbulência político-histórica do mundo hebreu pouco tempo depois, no ano 70, Jerusalém seria destruída por Tito, em função de uma insurreição então o momento era esse, o momento em que Jesus falava, era um momento de polarização política ou você era revolucionário, quebrava tudo ou você era essênio, escondia numa caverna, ia fazer jejum e orar e qual foi a postura de Jesus? qual foi a postura de Jesus quando trouxeram uma mulher para ser apedrejada? era um momento político Moisés manda apedrejar, bala, não tinha bala, senão seria bala na cabeça e aí? você faz o que? no momento em que Simão tira a espada e corta a orelha do soldado e fala, prendeu o nosso líder, agora é guerra você faz o que? então agora nós estamos penetrando na essência do evangelho prático na essência do evangelho vivido porque eu vejo um Brasil inflamado de ideal mas você estaria disposto a ir para a cruz pelos ideais que você tem? porque Emmanuel tem essa frase extraordinária o Cristo combateu o mal com tamanha intensidade com tamanha intensidade que preferiu ir para a cruz do que praticar o mal então essa é uma reflexão profunda muito profunda a reflexão é nós queremos fins nós queremos objetivos nós ansiamos há uma parte do nosso psiquismo que anseia pelo mundo novo quer esse mundo novo se expresse numa melhor economia quer esse mundo se expresse numa estrutura melhor num ambiente num meio ambiente mais bem respeitado nós queremos um mundo em que a gente tenha orgulho de ver instituições pessoas aparelhos sociais tudo funcionando da melhor maneira possível há um anseio coletivo sim e quais meios você vai escolher? quais meios você quer escolher para chegar no novo mundo?